Vamos falar de uma boa notícia, até que enfim. A criação da 8ª Região de Polícia Militar completa 43 anos e a sexta-feira foi de festa no espaço do 6º Batalhão da Corporação. O aniversário reuniu militares da Ativa e veteranos que serviram por longos anos à instituição. História é o que não falta, viu? O Miguel Brás e o Flávio Mota foram conferir e trouxeram a reportagem. A solenidade realizada na manhã desta sexta-feira marcou os 43 anos de aniversário da criação da 8ª RPM, Região de Polícia Militar. O evento contou com a presença de autoridades militares, familiares dos agraciados e demais convidados. A história da 8ª Região, de certa forma, se confunde com a história da Polícia Militar. Muitos eventos que aconteceram aqui, em Governador Valadares, muitos oficiais e praças que aqui estiveram trabalhando foram ícones da nossa instituição. Então a gente está muito feliz nesse momento de estarmos aí comemorando esse 43º aniversário da região. O aniversário é nosso, mas o presente é para toda a comunidade de todas as 58 cidades. Então estamos aí agora com uma solenidade de pátio, comemorativa, mas vamos também estar homenageando os nossos militares, oficiais e praças, condecorando com medalhas. Da nossa instituição, reconhecendo o trabalho profícuo que eles tiveram e também a comunidade ganhando as diversas ações e operações que nós estamos fazendo aí em comemoração ao nosso aniversário. Então é uma honra, um prazer estar aqui no comando da 8ª Região nesse momento tão simbólico para a Polícia Militar de Minas Gerais. Na oportunidade, alguns policiais receberam medalha de mérito militar nas categorias prata e bronze, que se destacaram nos serviços operacionais. Alguns veteranos fizeram questão de participar da solenidade do aniversário da 8ª RPM. Um deles foi o senhor Joaquim Rodrigues de Freitas, comandante da reserva. Representa a continuidade dos ideais, da dignidade, da fidelidade e do trabalho da Polícia Militar para a sociedade da região leste de Minas Gerais e para todo o país, quando necessário. A 8ª RPM está sediada em Governador Valadares e abrange 58 municípios. E a unidade informou que há vários projetos a fim de reforçar a segurança pública. São vários projetos que nós já estamos programando. Já fizemos vários projetos aqui esse ano e vamos programar já para o ano de 2024, reforçando principalmente o nosso serviço tecnológico, aprimorando a tecnologia para a gente conseguir ter esse aporte para a segurança pública. Da mesma forma, também temos aporte no reforço, no policiamento, com recursos humanos. Temos em breve, agora começando em dezembro, uma escola de formação de soldado, onde nós teremos aproximadamente 120 policiais militares aqui na nossa companhia de ensino, treinando e depois, no meio do ano que vem, já vai estar sendo distribuído para as nossas 58 cidades. Temos reforço aí do nosso sistema de frotas, com aquisições de viaturas, modernização da nossa frota, muito trabalho, muito treinamento, isso é muito importante para cada vez mais a gente aperfeiçoar a nossa tropa. E tudo isso voltando para a gente potencializar o trabalho nas ruas, o atendimento da comunidade, porque isso é o mais importante, né? A gente oferecer uma segurança pública de qualidade para todas as nossas 58 cidades. Tá aí o trabalho da polícia, né? Sempre louvável.